Adeus amor, não quero ver quem sabe descer O que era bom te faz sofrer deixando você Não que eu queira dizer a teus são só Adeus amor, nem outra vez me tem de você O que ficou de acontecer tão são que a gente fez Não que eu queira dizer a teus são só Não que eu queira dizer a teus são só Não que eu queira dizer a teus são só Adeus amor, não quero ver quem sabe sofrer O que ficou de acontecer tão são que a gente fez Não que eu queira dizer a teus são só Não que eu queira dizer a teus são só Não que eu queira dizer a teus são só Não que eu queira dizer a teus são só Não que eu queira dizer a teus são só Não que eu queira dizer a teus são só